E temos um lançamento Vamos aproveitar para convidá-los Eu queria muito que esse lançamento fosse fisicamente Dentro de um congresso, dentro de uma livraria Mas esse momento que nós estamos vivendo A gente não pode dar margem ao azar Não podemos nos colocar em risco E dia 4 de agosto, aproveito e faço o convite Aqui oficialmente a todos que estiverem me ouvindo 4 de agosto, às 20 horas No meu canal do Youtube Todos convidados